Fala o pescador de sonhos, para mim é um privilégio estar aqui com vocês nessa tarde super preciosa. Eu tenho certeza que cada um de nós estamos passando por esse tempo e esse processo é muito precioso. Tudo na vida tem seu real valor, tudo na vida tem para a gente um propósito específico. Até mesmo esse tempo que a gente está passando. Eu fico contente com tanta gente que eu estou vendo aqui ao vivo. Gente, um abraço para o Rivaldo, Ana Beatriz, todo mundo que está conectado. Boa tarde a vocês. Que maravilha, é um privilégio para a gente ter vocês aqui. Uau, um abraço para todo mundo. Boa tarde Antônio, Joaquim. Uau, gente, tem gente de tantos lugares aqui. É um privilégio. Sejam todos bem-vindos a esse tempo de qualidade. É um tempo que a gente vai ter para a gente refletir sobre a vida. E como a gente está falando nesse mundo digital, é tempo da gente se reinventar. Eu quero fazer uma arte agora. E prestem bastante atenção nessa arte, tá bom? Que eu vou conversar a nossa história falando sobre isso. Você já sabe o que é isso aqui, né? Olha, gente, eu estou fazendo, com as habilidades que eu tenho, uma árvore. Detalhe que essa árvore, ela tem algumas coisas preciosas que estão sobre ela. Eu coloquei os frutos. Tem gente que tem tanta pressa que muitas vezes pega o fruto e come até as sementes. Quando come as sementes, perde a oportunidade de ver nascer novas plantas. Por que eu fiz o desenho de uma árvore? Qual o objetivo? Também aqui perto tem outra coisa que vai ser um elemento fundamental para a história que vai ser contada nessa tarde. Quem já viu o pescador de sonhos, que eu já tive a oportunidade, junto com a equipe de mediação de conflitos, de combate à violência da escola, a gente já teve a oportunidade com a equipe Viva a Vida, através do projeto Hashtag Educação Pela Vida, de passar por várias cidades do estado do Piauí. A gente conseguiu já contemplar mais de 11 mil alunos da rede. Durante esse tempo precioso, a gente se conectou com tanta gente legal. Por que eu fiz essa árvore? E esse desenho para explicar algo muito precioso para vocês. Essa árvore, ela tem uma raiz. E a ideia da raiz é exatamente a gente entender que a semente foi lançada sobre a terra. E depois que a semente foi lançada sobre a terra, ela começou a crescer uma árvore que mais tarde produziu frutos. Detalhe, gente. Falando de fruto, nós temos que trazer uma reflexão durante esse tempo de pandemia. Esse tempo que a gente precisa renovar as nossas forças e se reinventar todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade de a gente viver algo novo. E aqui a raiz é um processo fundamental. A raiz, muitas vezes, não é contemplada. Ela fica embaixo da terra. E quando ela fica muito embaixo da terra, quase ninguém percebe que aquela grandeza, uma árvore frutífera, ela necessita exatamente dessa base, que é tão importante no desenvolvimento. Da mesma forma, é a nossa vida. A nossa vida, cada um de nós tem uma história. Se eu perguntar para vocês que estão aí, dá de fazer um livro, dá de fazer uma peça teatral, uma novela, dá de fazer uma série de coisas. Por quê? Porque cada um de nós tem algo para contar. Ou bom ou ruim, cada um de nós já viveu grandes experiências. Lembrando que esse fruto pode ter diversos nomes. Esses frutos, a gente pode chamar de saudade. Pode ser que, nesse tempo de pandemia, você esteja invadido por a saudade, por esse desejo de viver algo novo, a expectativa do amanhã, a saudade de, talvez, não poder mais ter o contato ou abraçar as pessoas como você gostaria. A oportunidade, talvez, de compartilhar os frutos. Mas lembrando que, quando a gente fala de saudade, a gente tem que prestar atenção em algo muito especial. Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Trazer à memória aquilo que é fundamental para a vida da gente. Porque todos nós estamos passando por dificuldade. Não há ninguém que possa, nesse momento que estão aqui, 2.764 pessoas me assistindo. Durante esse tempo, o que a gente percebe? Que cada um de nós está passando por momentos que talvez sejam momentos que você quer até passar uma borracha e esquecer para sempre. Mas lembrando que existe algo de valor que pode ser extraído durante esse tempo de pandemia. Existe um aprendizado que vai fazer você se tornar alguém melhor. Sabe, gente? Eu não sei qual é a expectativa que você tem gerado dentro do seu coração. Mas tudo aquilo que eu permito que seja morada dentro de mim é que vai fazer a diferença. Muita gente está sendo tomado pela ansiedade, tomado pelo medo. Eu não sei qual tipo de fruto você tem colhido dessa árvore. Eu não sei o que tem expressado de dentro do coração. Mas uma coisa eu tenho certeza. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Tudo aquilo que eu deixar que faça morada aqui dentro é que vai verdadeiramente fazer a diferença e ter um valor específico. E, falando nisso, nós precisamos alimentar os nossos sonhos para não desistir nos dias maus. É como uma tempestade. Eu já falei muito para os alunos, quando a gente tem esse contato, que eu tinha alguns medos na minha infância. E alguns medos são gerados pelos nossos pais sem a gente nem perceber. Eu me recordo que, quando eu era criança, quando caiu uma tempestade, quando eu via som de trovão, a primeira coisa que eu fazia era correr para debaixo do lençol e ficar lá grudadinho com a minha mãe, esperando a hora certa que a chuva ia passar. Uma coisa eu tinha certeza. Aquela tempestade tinha um prazo de validade. Da mesma forma, é a situação que a gente está vivendo agora. Existe um momento que tudo isso vai passar, mas algo de valor a gente vai ter que carregar para sempre dentro do nosso coração. A gente vai ter que guardar as recordações e as lembranças, até mesmo de coisas ruins, porque tudo serve como um degrau. Todos os dias a gente sobe um degrau em busca da realização profissional, em busca da realização do equilíbrio mental, das nossas emoções, porque, falando de emoção, gente, cada um de nós tem algo específico para ser designado sobre essa terra. Quem não vive debaixo de um propósito, algo de errado está acontecendo. Então, as sementes precisam ser lançadas. E você, como profissional que está me ouvindo, você faz parte, você tem um papel fundamental na construção desse novo tempo. Você tem... Essa construção precisa ser solidificada. A raiz precisa estar fortalecida. E a ideia desse momento precioso é que você se sinta fortalecido, você se sinta renovado. Por quê? Já dizia lá no Pará, na região que eu nasci, na cidade de Marabá, que uma andorinha só não faz verão. Mas lembrando que essa coletividade é a importância de cada um de vocês que faz a diferença nesse processo. Para construir uma educação melhor, a gente precisa de pessoas disponíveis para poder entender o que está acontecendo aqui dentro, para transmitir algo de valor e algo verdadeiro. Todas as mudanças radicais, elas nascem de dentro para fora. E a oportunidade bate na porta todos os dias. A gente que teve a oportunidade de fazer nesse tempo um preparatório do Enem, preparando os alunos para essa nova oportunidade. Lembrando que muita gente, a gente encontrava de cabeça baixa, desmotivado. Quantos profissionais ficaram desmotivados durante esse tempo? Quantos profissionais procuraram respirar para viver algo novo? Isso se tornou tão difícil. Lembrando que todo mundo pode duvidar dos nossos sonhos, todo mundo pode duvidar da nossa capacidade. A única pessoa que não pode desistir da motivação maior é você mesmo. Ela nasce aqui dentro. E eu espero que os frutos que sejam gerados no seu coração durante esse tempo de encontro pedagógico possa trazer algo de valor, algo que marque uma geração, algo que marque o público-alvo que você trabalha e que possa, de uma vez por todas, trazer para nós ânimo e força. Lembrando que tem muita gente que, durante a pandemia, gerou muitas ideias na cabeça. Mas as ideias, quando ficam alojadas no pensamento, não servem para nada. A gente tem que matar as ideias e começar a executar. Não é tempo de deixar que um vírus possa nos paralisar, mas é tempo de a gente se reinventar todos os dias. Abrir os nossos olhos, acordar e ver o dia como uma nova oportunidade. O sol, por mais que todos os dias a gente saiba que ele vai aparecer, mas vai ter dias que ele vai ficar nublado. vai ter dias que ele vai nutrir as necessidades das plantas e as nossas próprias necessidades. Quando a gente dá valor às pequenas coisas, a gente passa a olhar o mundo com outros olhos. Quando a gente dá importância, sabe? A importância de um abraço fraterno. Hoje a gente sabe como faz falta. Como a gente sente falta de se relacionar. Quantas vezes a gente chega perto de alguém que não vê há muito tempo e o desejo é de agarrar logo. Mas a gente tem que se limitar a esse policiar. É tempo de a gente ter cuidado, porque a partir do momento que eu cuido de mim, eu estou cuidando de quem está na minha volta, mas é tempo também de a gente trazer à memória tudo que pode gerar esperança dentro do nosso coração. Lembrando que outro fruto precioso que a gente pode extrair dessa árvore é o fruto chamado esperança. Gente, a esperança não é a última que morre. A esperança está viva através de mim, através de você, através de cada um de nós. A esperança está presente para que possa, dentro de nós, gerar fortaleza. Lembrando que, para ser forte, não espere que o outro diga uma palavra de afirmação para que você se sinta bem. Você tem que entender que você é especial, que você é importante e que você tem muito valor. Quando você olha para um espelho, a primeira coisa que você tem que contemplar é aquilo que é eterno em você. A sua, sabe, a sua forma de ser. Não vou encontrar outro pescador de sonhos parecido comigo, assim como eu não vou encontrar nenhum daqueles olhos que eu já encontrei olhando em cada cidade que eu passei. Cada pessoa tem a sua preciosidade. Cada pessoa é responsável de trazer sobre si aquilo que vale a pena. Já dizia um poeta chamado Pequeno Príncipe, no livro do Pequeno Príncipe, que diz todo mundo se torna responsável por aquilo que cativa. Todo mundo se torna responsável. Então, você que é profissional da educação, eu imagino o quanto de pessoas que você conhece, que você traz na memória com muito carinho. Cada realização do outro te faz feliz quando você tem certeza que você está deixando um legado é quando outras pessoas são gratas por aquilo que você semeou. E, falando de semente, precisamos de você forte e firme para guerrear os dias maus, para combater os dias difíceis. Você precisa se reinvestir verdadeiramente de uma armadura, nem que seja imaginária. Colocar na sua cabeça um capacete de proteção. Por quê? Porque, quando você cuida da sua mente, da sua saúde mental, você não permite que as coisas que não te acrescentam venham sobre você. Se você fica o dia todinho vendo TV e vendo matérias negativas, não vai gerar coisa positiva dentro dos seus pensamentos. Você precisa colocar um escudo sobre o seu corpo para que você possa brindar as suas emoções. lembrando que as nossas emoções, quantas vezes a gente deixa de viver pela razão para pensar no que eu sinto, no que eu penso. Lembrando que, nesse processo, toda vez que eu me fortalecer, ninguém pode fazer isso por você. Por mais que, em alguns momentos, você precisa de uma ajuda de um profissional, a decisão de sair de um Estado é somente sua. Então, a gente pode se reinventar todos os dias. A gente pode viver algo novo todos os dias. Aqui tem tantos frutos, e um dos frutos que a gente precisa construir é o fruto da unidade. Quando eu compreendo que, sozinho, vai ser difícil nesse processo, eu peço ajuda para as pessoas que eu confio. Eu peço ajuda para as pessoas que estão todo dia na labuta comigo. O calado, ninguém vai saber o que o calado quer. De fato, a gente precisa abrir a nossa boca e se comunicar e falar o que a gente precisa. Ah, tem gente que só vai ver coisas ruins. Tem gente que, para onde vai olhar, vai ver dificuldade. Para onde vai olhar, vai ver problemas. Para onde olhar, vai ver tempestade. Mas tem outros que vão ver solução no meio da dor. Tem outros que vão ressignificar aquilo que sentem e vão fazer a diferença para ajudar os outros a se tornar cada vez melhor. O amor só tem sentido quando ele é compartilhado. O amor só faz a diferença quando a gente começa a jogar semente na vida do outro. Todo o processo que se inicia só tem bom resultado quando você pensa no outro, quando você só pensa em si mesmo. Tudo, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar ruínas. Vai destruir todo o processo. Por quê? É melhor dar do que receber. É melhor contribuir do que ficar, sabe, nessa mesmice. Gente, para onde você for, vai ter gente que vai amar o que você faz. E para onde você for, vai ter gente que vai odiar o que você faz. Isso faz parte da vida. Tem gente que vai ficar para sempre na plateia do conformismo, esperando que um dia algo de melhor apareça. Mas, como já dizia o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar já é saber. Então, faça a diferença hoje. O fruto, chamado presente, tem um nome muito especial. Presente. Foi feito para que a gente possa desfrutar de um dia de cada vez. O amanhã é só uma esperança, mas o hoje é chamado de presente. Então, viva intensamente cada momento. Eu não sei como é que está a sua vida, nem como é que está, mas se você sabe que tem alguém que não está conectado, bem que, nessa plataforma do YouTube, tem aqui escrito compartilhar. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Tem gente que parece que está igual um zumbi, que não consegue, sabe, viver um dia de cada vez. Nós temos oportunidade de se reinventar. Nós temos oportunidade de abraçar aquilo que está diante de nós. O sábio sempre vai pegar a dificuldade e vai usar como trampolim para conseguir alcançar coisas maiores na vida. Lembrando que existe um outro fruto que é muito importante, que é o fruto da perseverança, quando você não desiste dos seus sonhos. Todo mundo pode duvidar que você é capaz. A única pessoa que não pode duvidar é você mesmo. Você é a pessoa responsável para fazer com que todas as coisas possam se tornar real. Eu me recordo que eu tinha uma infância muito difícil. Na minha infância, meu pai era alcoólatra, então eu não tinha referência de paternidade dentro de casa. A minha mãe era uma costureira. Era uma mulher que fazia suas costuras para poder sustentar a família. Então, quando eu era criança, que lá na minha casa não tinha luz elétrica, a minha mãe acendia uma lamparina e eu pegava pedaços de papelão e fazia uns desenhos. Eu lembro que eu gostava de muitos desenhos. E quando eu chegava na escola, eu vendia os desenhos e o dinheiro ajudava a minha mãe a comprar as coisas, a fazer algumas coisas. Eu nunca desisti do meu pai, porque tem gente que usa as dificuldades da vida para justificar as suas ações. Tem gente que trata mal os outros e diz, ah, eu faço isso porque você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu passei. Lembrando que cada um de nós temos uma história para contar. Eu me recordo que hoje o meu pai já não tem mais o vício do álcool, mas foi preciso eu não desistir do meu pai para que ele pudesse olhar para quem estava em volta dele e entender que aquele amor era incondicional, independente dos seus vícios, dos seus traumas e da sua dificuldade. Lembrando que quando eu passo pelas escolas, eu vejo que muitos dos alunos, as histórias são muito parecidas com as minhas. Por quê? As histórias parecem que só mudam de endereço. Todo mundo tem algo para contar. Todo mundo tem algo que já passou, enfrentou na vida e consegue, de uma forma poderosa, olhar para o seu passado e não ser vítima da sua trajetória, mas olhar para o futuro e dizer, hoje eu me sinto liberto dessas coisas e eu posso, então, avançar, ajudando outras pessoas a se sentirem melhor. A ideia desse tempo de qualidade é para que você se sinta acolhido. Por quê? Nós, da Secretaria de Educação, não nos preocupamos somente com os conteúdos e cobrar você das suas ações. Existe algo que precisa ser cuidado, a sua saúde mental e as coisas do seu coração. Então, com o MIT de mediações de conflitos que trabalham com essas questões, nós temos a responsabilidade de ajudar você a ressignificar as suas dores e transformar aquilo que é trágico na sua vida em oportunidade de avançar para se tornar alguém melhor. Todo mundo precisa de um momento de se sentir acolhido, amado e especial. Ainda mais em tempo de pandemia. Tem gente que tem dificuldade de dizer eu te amo. Tem gente que tem dificuldade de expressar sentimento. Que tal você fazer uma listinha agora e selecionar quem são as pessoas que há muito tempo você não conversa. Que há muito tempo você não manda uma mensagem dizendo você é especial, você tem valor, você é muito importante. Diante desse processo, nós estamos construindo uma árvore. E essa árvore precisa gerar bons frutos. E nós precisamos que você abrace as oportunidades como esse tempo de qualidade, que é um tempo de estarmos conectados, nem que seja virtualmente, mas que a gente descubra estratégias inovadoras para levar uma educação de uma forma positiva. Então, existem vários frutos que precisam ser colhidos. Lembrando que as sementes precisam ser lançadas. E você é o semeador. Você é a pessoa que pode motivar outras pessoas a ter amor pela vida, a ter amor por aquilo que faz, a ter amor pelo estudo, pela oportunidade de adquirir conhecimento. É você que tem a oportunidade de ser canal de amor na vida de outras pessoas. Lembrando que quando você faz o bem ao outro, o bem que você faz, ele começa dentro de você. É uma semente que é lançada dentro de você e essa mudança gera transformação na sua vida. Quando você olha para essa arte, que você vê a borboleta, o que nós lembramos? Nós lembramos que existe um processo. A borboleta não se tornou tão bela para ser contemplada pelos outros do dia pela noite. Ela teve que passar por um processo de dor. Antes de qualquer coisa, o que a borboleta foi? Antes de qualquer coisa, a borboleta foi uma lagarta. E quando eu era criança, gente, eu me recordo que lá em casa tinha um pé de goiaba. Esse pé de goiaba, eu não esperava a goiaba ficar madura para poder comer. As goiabas verdes, eu já comia todas de uma vez. E eu me recordo que quando eu comia as goiabas verdes, eu ficava subindo num pé de goiaba e uma vez eu avistei uma lagarta. E lá no Pará, as pessoas diziam que tinha uma lagarta de fogo. Que se eu tocasse numa lagarta, eu ia pegar fogo. Então, existem algumas crenças que quando a gente é criança, acaba, sabe, levando como verdade. Então, eu destruía todas as lagartas que eu encontrava. Mas eu era muito curioso. E um dia, eu vi um casulo. Um casulo bem no pé de goiaba. E eu era tão curioso que eu fui lá, peguei aquele casulo e abri. Quando eu abri, gente, adivinha o que caiu de lá? Quando eu vi que era uma lagarta, eu fiquei com tanto medo daquela lagarta que eu peguei um pedaço de pau, balancei para um lado e para o outro e vi que ela estava morta. Foi aí que eu descobri que quando a gente mexe, quando a gente vai mexer num processo da transformação de uma lagarta dentro de um casulo, a gente tira a oportunidade dela se tornar borboleta e ela acaba morrendo. Conclusão da história. Conclusão da história. O que a gente entende? A gente entende que nesse processo a vida necessita que a gente entenda o processo do outro, compreenda o que o outro sente e que a gente possa também dar oportunidade para essa pessoa conseguir viver o seu processo. Da mesma forma, quando a gente entende que passamos por um processo na vida, é quando a gente descobre que nós possamos se transformar num momento de dor. A lagarta passa pelo momento de dor. Então, diante disso, como profissionais, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que precisa valorizar o processo de cada pessoa. Cada um tem uma história que precisa ser respeitado. Então, nesse tempo de pandemia, as coisas ficaram bem mais aguçadas. Quantas famílias foram desestruturadas desse processo? Porque não tinha relacionamento, porque não tinha convívio, porque não tinha troca de sentimento. Talvez, se você que está me ouvindo tem dificuldade de dizer eu te amo, é um bom momento para você escrever uma carta e entregar para a pessoa. Ou escrever uma mensagem, um texto no WhatsApp, porque o amanhã você não sabe se essa pessoa ainda vai estar próximo de você. Então, nunca o mundo viveu uma situação como está passando agora. O mundo está em caos. O mundo está precisando de pessoas ousadas, que não tenha medo de falar o que sente. Então, expresse seu sentimento e esse processo começa dentro da sua casa. Eu tenho certeza que quando tudo estiver consolidado, você vai entender que tudo nessa vida existe um tempo determinado para acontecer. Um tempo para se renovar, para recomeçar e para viver algo novo. Todo dia é um dia de recomeço. Então, eu agradeço vocês que estão aí conectados, ouvindo essa mensagem e eu espero que diante de tudo aquilo que foi falado, possa trazer para você frutos, que você possa lançar sementes alcançando vidas e ajudando as pessoas a ressignificar aquilo que elas sentem. E eu espero que esteja tudo bem com você. É tempo da gente recomeçar. É tempo da gente cuidar das coisas do coração. Talvez você pergunte assim, ah, nós estamos falando de sentimento. O que isso tem a ver com a formação? Bom, gente, tem tudo a ver com a formação, porque todo o processo começa no indivíduo, no eu. E se no meu universo, aqui dentro, as coisas não estão bem, automaticamente eu vou transferir aquilo que não está bem aqui dentro. Então, cuide do seu coração, das suas emoções, se sinta bem para que você possa passar para o outro algo com verdade, algo que vem de dentro de você. Diz, ah, pescador, você está falando aí, você não sabe esse tempo de pandemia, como foi difícil aqui em casa, como foi difícil aquilo que eu enfrentei, de ter que me isolar, de ter que ficar sozinho. Claro que não foi fácil para ninguém, mas eu não posso olhar somente para as dificuldades. Eu preciso elevar os meus olhos, cuidar da minha mente e ter certeza que dias melhores virão e eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar como vítima, eu tenho que avançar. E nós precisamos de você, nós precisamos que você possa estar juntos, conectados, passando aquilo que você sabe de melhor, porque eu tenho certeza que nós ainda iremos testemunhar muitas coisas preciosas. Nós ainda vamos ter a força e a coragem porque a gente não desistiu primeiramente de nós mesmos. Todo processo de mudança ou de conhecimento começa no interior. É a gente que tem que abrir o nosso coração para entender, porque quando você não está bem, até o que o outro fala não faz sentido para você. Até o que o outro está tentando te falar de encorajamento se torna algo tão desnecessário, porque quem não está bem consigo mesmo não consegue ver nada de bom em nada. Então, é hora da gente começar a compreender o processo da vida e usar esse tempo tão difícil de pandemia para se tornar alguém melhor. É hora da gente se preocupar com aqueles que a gente trabalha e tem contato todos os dias. É hora da gente se preocupar com aquele público-alvo que está nesse momento talvez até pensando em desistir. Lembrando que quando alguém desiste de adquirir conhecimento, essa pessoa pode estar desistindo de si mesmo. Então, seja você um agente de transformação, um agente que começa o processo primeiro dentro de você e depois dentro do outro. Entende? Então, o processo de formação inicia aqui dentro. Aqui é o momento fundamental para a gente rever os nossos valores e olhar para dentro de si e ver que precisa ser ajustado. Sempre existe algum ajuste para a gente ver, para a gente mudar os nossos valores, os nossos pensamentos e, acima de tudo, para que a gente possa se reinventar. essa palavra foi tão utilizada durante esse tempo de pandemia, essa palavra foi tão pertinente, mas, quando eu falo do processo da lagarta, eu estou mostrando justamente que existe uma liberdade que todos nós precisamos alcançar. E outro fruto precioso que não pode ser esquecido durante esse bate-papo com o pescador de sonhos é a fé. A fé é o combustível que pode nos levar para mover montanhas. Mas, lembrando, o que seria a fé? A fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, diante da fé, eu espero que você possa brotar no seu coração fé, que você possa brotar no seu coração motivação para enfrentar os dias maus e que você possa colocar no seu coração a certeza de que, se você ainda está aqui, nesse momento, ouvindo um personagem chamado pescador de sonhos, se você ainda está aqui, nesse momento, respirando, enquanto muitos estão lutando pela vida, há motivos para você ser grato, há motivos para você agradecer pela vida e há motivos para você impulsionar pessoas a continuar nesse processo, porque tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem um porquê e você é essa pessoa tão especial e a ideia desse encontro é para que você se sinta especial, é que você se sinta uma pessoa renovada, que a esperança se renove dentro de você e que você de fato descubra o valor que você tem, porque você é precioso e tem muito valor. E eu quero, nesse momento, interagir com você que está aí no chat, então eu quero saber de qual cidade vocês estão assistindo nesse momento a transmissão. A Semana Pedagógica tem uma função e essa função não é só conteúdo, essa função também é trazer para você uma palavra de ânimo e de renovo. Diga aí no chat qual é a cidade que você está conectado para que eu possa aqui estar mandando um abraço para vocês. Temos aí a cidade de Pio Nono, uau, eu gosto muito de Pio Nono, Altos Piauí, temos a cidade de Teresina, Campo Maior, Bom Jesus, Picos, gente, mas está começando o chat, agora acelerou, tem muitos lugares, Bom Jesus, nossa, tem gente do Ceará aqui assistindo, tem gente de Nazária do Piauí, uau, São Miguel do Tapuio, conheço, já passei por lá, tem aí gente de Bom Jesus, está lotado, oueiras, Prata no Piauí, um abraço para a Prata, Amarante, temos Pimenteiras, temos São José do Divino, nossa, eu não conheço São José do Divino, Lagoa Alegre, um abraço, Lagoa Alegre, Pedro II, temos São João do Piauí, nós temos também Batalha, Acauã, gente, uma das primeiras cidades que eu conheci foi Acauã, Sussuí, assim, Barras, uau, Lagoa Alegre, Teresina, Amarante, Brasileira, Campo Largo, uau, gente, está passando muito rápido, Brasileira, Teresina, que legal, Agricolândia, falei certo, muitas cidades, que bom, o Piauí inteiro conectado nesse momento da Semana Pedagógica, Bom, deixa eu explicar para vocês quem é o personagem pescador de sonho, depois de eu ter falado muito, e deixa eu explicar como é que funciona o projeto hashtag Educação Pela Vida. Gente, o projeto hashtag Educação Pela Vida, ele nasceu em setembro de 2019, a gente já percorreu muitas cidades do estado do Piauí, a gente já passou por várias apresentações, para vocês terem uma ideia, em Valença do Piauí, uma vez, a gente fez quatro apresentações em um dia, e a gente atendeu mais de 3 mil alunos da rede de lá da cidade de Valença, no Piauí. E durante esse processo, a caravana que viaja, vai profissionais que trabalham lá na Seduc, na equipe da GIDE, da UGI, toda a equipe se reúne, e a gente sai com essa caravana para as escolas. chega lá, tem um espetáculo, o Pescador de Sonhos. Nesse espetáculo, eu conto a minha história, e nesse espetáculo, também, nós temos a oportunidade de escutar os alunos, porque, no final, eles escrevem o que eles sentem e colocam dentro de uma caixa. E, nesse período, quando a gente retorna, uma equipe lê todas as mensagens deles, a gente faz alguns encaminhamentos, as equipes multiprofissionais de cada região, acompanha todo o processo, e, durante isso, a gente tem tido muito testemunho. A maioria dos alunos escrevem lá no papelzinho, né? Obrigado por proporcionar a melhor manhã da minha vida. Então, é isso. A ideia é que esse projeto faça com que os alunos encontrem seu real valor, entendam que, nesse processo, eles não estão sozinhos, e que eles podem ser coluna um na vida do outro, porque nem sempre vai ter um profissional que vai estar próximo deles. Então, a ideia, também, desse encontro, nesse momento, na semana pedagógica, é que você seja motivado a se tornar um agente da valorização à vida, de semear e celebrar a vida na vida das pessoas. Então, é isso aí. Tem gente de Esperantina, que eu estou vendo aqui, tem gente de Barras, Tem gente de Sussuapara, cidade querida que a gente já passou, tem gente de Amarante, Uau, Jaicós, Pio Nono, Alto Alegre, Piripiri, Uau, Piauí inteiro presente aqui. Então, a gente fica muito contente com essa conexão, a gente sabe a importância que é esse tempo de pararmos para ouvir vocês, de pararmos para estarmos conectados virtualmente, é hora da gente mesmo dar o nosso melhor, é hora da gente avançar, é como se fosse, quando era criança, a gente fazia pipas com talas, lembrando que a pipa, quando você vai subir ela, ela só sobe se for em ventos ao contrário, então, aproveita essa oportunidade para fazer voos maiores, para alcançar coisas que você nunca conseguiu alcançar na sua vida, é tempo de você se reinventar, de você renovar as suas forças e de você se sentir especial, porque nós somos vitoriosos, se nós ainda estamos por aqui que ainda existe propósito, se nós durante uma pandemia estamos vivos para enfrentar uma pandemia, é porque nós somos seres humanos preparadíssimos para essa hora, é hora da gente se conectar, de renovar a nossa força e acima de tudo de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, é tempo da gente usar os frutos que a gente tem, as habilidades que a gente possui que só a gente sabe como é importante para cada um de nós ter essas habilidades, então, diante disso, a ideia da árvore e dos frutos é que a gente compreenda que nesse processo cada um de nós temos em nossas mãos sementes e nós podemos lançar essas sementes na certeza de que cada vida que a gente alcançar, a gente pode sim semear aquilo que nós temos de melhor, cada um de nós possamos construir uma educação melhor no estado do Piauí, cada um de nós podemos, sabe, dar o nosso melhor, porque eu tenho certeza que aquilo que a gente faz, sabe, lançando sementes do bem, o benefício maior é brotado dentro da gente mesmo, sabe, começa aqui dentro, tudo começa aqui, então, faça o bem, sem olhar a quem, faça o bem na certeza de que você vai testemunhar algo novo em sua volta, é tempo da gente gerar esperança dentro do nosso coração, e eu espero que o nosso voo na recordação como eu usei na imagem de uma borboleta possa fazer um sentido especial para cada um de nós, tá, então fica aqui o abraço do pescador de sonhos, eu estou muito contente por essa oportunidade, agradeço o canal Educação por essa semana pedagógica e eu espero que você possa durante esse tempo trazer a memória, renovar a esperança e se sentir amado e especial como de fato você é, e eu espero que o pescador de sonhos logo, logo esteja aí na sua cidade, fazendo uma ação com os alunos, voltando tudo ficar normal, mas lembrando que também eu tenho um projeto chamado Encontro Precioso com o Pescador de Sonhos, esse encontro precioso é feito com os profissionais da educação, então se você da sua escola quer fazer um bate-papo com o Pescador de Sonhos, é só você entrar em contato com qualquer setor do canal Educação ou da própria UGI na Secretaria de Educação que a gente vai estar agendando um momento precioso com o Pescador de Sonhos junto com a sua equipe, tá bom? Fica aqui um abraço do Pescador de Sonhos e a gente está junto. Para me achar na rede social é só você colocar arroba Valdson Braga V-A-L-D-S-O-M que você vai me encontrar no Instagram pode mandar mensagem que vai ser um prazer bater um papo com você. Então é isso aí que você possa respirar fundo e que essa semana pedagógica possa trazer para você algo novo, algo que possa te motivar a se tornar alguém bem melhor. Nada pode nos deter. A gente junto, a gente é uma força que ninguém pode combater. juntos somos mais fortes. Que a fé e a esperança sejam o combustível que nos leve todos os dias a conquistar os nossos sonhos e não desistir. Porque se eu não desistir, é para a sua inspiração. É para que você também permaneça de pé e com a certeza de que juntos construiremos uma educação melhor para o estado do Piauí. tchau, tchau e até a próxima. Eu quero aqui também, gente, já, já, trazer para vocês essas pessoas que são fundamentais. Eu quero chamar aqui a querida Viviane. Vem cá, Viviane. Outra pessoa. Tudo bem, querido Waldson. Muito obrigado por essa oportunidade. Vocês são muito preciosas. Que bom que essa conexão tem nos levado a todos os dias estar presenciando a mudança que está sendo gerada através de uma decisão. Vocês decidiram permanecer na missão independente de um vírus. E vocês são guerreiras. Mulheres que fazem a diferença nesse estado e que lançam semente com muito amor. Muito obrigada, querido Waldson. Nós é que agradecemos. Eu sou e estou muito grata a você. Meu coração é gratidão. Você é realmente alguém muito especial para a nossa rede. e estamos finalizando esse primeiro dia de formação de uma forma brilhante, encerrando com você que é sempre tão leve e traz uma mensagem tão grande, tão excepcional para todos os nossos professores e estudantes da rede. Você emociona com sua fala, com a sua leveza, com a sua energia e com o seu estado de espírito. Sempre muito especial para todos nós. Muito obrigada. parabéns. Deus te abençoe e que te conserve sempre assim, dessa forma, trazendo sempre uma mensagem de paz e carinho. E é desse jeito que nós estamos encerrando esse nosso primeiro dia de formação, de formação pedagógica 2021. Nós aguardamos todos vocês aqui amanhã, pontualmente às 8h30. e eu deixo vocês para finalizar nossa fala com a nossa gerente de mediação tecnológica, professora Regiane Palaccio. Na verdade, agora, a finalização mesmo, com a fala da nossa diretora, mais uma vez, agradecer você que tem sido nosso grande parceiro, não só nesses momentos, mas, na verdade, ao longo do ano, nós temos um quadro chamado Estudar Pode Ser Leve. Esse quadro, gente, nós colocamos quinzenalmente no nosso horário de aula, dentro dos nossos horários, e essa fala do pescador de sonhos também é muito direcionada para os nossos alunos. Não sei se vocês já acompanharam, mas, para esse ano, nós queremos firmar novamente essa parceria, viu, Waldson? E dizer que é um prazer tê-lo conosco. Acredito que tem agregado muito nas nossas vidas. E agradecer, muito obrigada, desejar que Deus continue abençoando o nosso Estado através de cada um de vocês. A fala do Waldson foi muito pertinente e que cada um deseja realmente ser uma bênção para os nossos alunos, para os nossos estudantes e para o nosso Estado. Então, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal. Aguardamos vocês todos aí amanhã de manhã, cedinho. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.